A presença dos militares no Rio de Janeiro é facilmente percebida no centro da cidade. Os números apresentados pelo Comando Conjunto do Exército, braço da Intervenção Federal, demonstram isso. Até o final de agosto, foram mais de 500 pessoas presas ou apreendidas e quase 200 mil revistas entre veículos e pessoas. Está ajudando bastante a população, acho bom. Estou satisfeito sim, porque tem bastante quantidade de pessoal do Exército na rua, com violência, quanto mais na vida do Brasil, melhor. É um excelente trabalho, não tem comparação. Nós falamos de mais de 99 mil militares empregados, ou seja, que se repetiram nessas mais de 100 operações. Nós estamos falando de quase 100 mil quilômetros patrulhados, que nós estamos rodando todo o Rio de Janeiro. Mais de 6 milhões de habitantes beneficiados, direta e indiretamente. O decreto assinado pelo presidente Michel Temer no começo do ano, garante intervenção até dezembro desse ano. E o presidente Temer veio ao Rio para conhecer as operações em andamento. Ele visitou a central administrativa, acompanhado pelo general Braga Neto, responsável pela intervenção federal. O presidente Michel Temer se reuniu a portas fechadas com o general Braga Neto, aqui no Comando Militar do Leste. O general fez um balanço das ações realizadas até agora pelos militares. Após essa reunião, o presidente Michel Temer conversou com a imprensa e afirmou que está satisfeito com o trabalho realizado pelos militares. Nos últimos dias, o número de prisões cresceu substancialmente, portanto, daqueles que praticam ilícitos. Em segundo lugar, o número de apreensão de cocaína, maconha, também cresceu substancialmente, portanto, dando o resultado dessa intervenção. E ressaltando, mais uma vez, esta cooperação extraordinária que existe entre o governo federal, portanto, o senhor interventor, o governo estadual, o governo municipal e mesmo a sociedade do Rio de Janeiro. Reitero, quando o povo vem na pesquisa e diz que 66% apoia um determinado ato governamental, este fato há de ser comemorado.